Eu faço salve pra olhar pra mim mesmo Aqui do outro lado pra me ver nesse espelho de mim Sem contos de fada ou princesa Encantada e sonolenta Sem tantos engodos Sem tantas bobagens Sem tentar segurar nos anos que não passam E as coisas E tomam o tempo Todas bobas, tolas coisas Eu faço salve Sem ninguém E vou solo também Porque não, porque sim Porque talvez a dança Nas nuvens tão densas E vou solo também Porque não, porque sim Porque talvez a dança Nas nuvens tão plenas Eu faço salve Eu faço salve Sem ninguém E vou solo também Porque não, porque sim Porque talvez vá dançar Nas nuvens tão densas E vou solo também Porque não, porque sim Porque talvez a dança Porque talvez a dança 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 e do parabéns do da fortuna que delícia ter você aqui olha tudo antes de falar boa noite tudo tudo bem já tem gente falando olha já meio som do duda o cláudio moretti está falando aqui vera guedes letra e melodia linda é só para te animar já estão falando da sua música aqui meu querido oi Mara obrigado pelo convite tô ótimo que que noite agradável um abraço para todo mundo que tá conectado aí no teu programa um abraço especial super carinhoso para cair aí que trabalho bonito tava olhando o clipe aqui no monitor e encantado né com a cultura que ela representa e que nos nos representa né gente enfim um abraço para ela e que bom é isso para a disposição olha só obrigada primeiro quero agradecer porque olha eu eu e o duda nós nos conhecemos olha para vocês verem como o mundo é pequeno nós nos conhecemos num sarau num grupo de de né online no sarau ele é poeta e a gente fez nós ficamos amigos e ele já até me convidou para participar de um podcast quando ele falou isso para mim Mara você quer participar de um podcast ele ouviu ou assistiu algumas coisas mis eu falei eu não sei fazer isso não então antes de falar da sua carreira olha que eu tenho coisas para contar para gente contar para o público por favor você também é produtor cultural você está falando aí direto de Porto Alegre é produtor cultural do sarau livre né que é um é um sarau que você mantém nas redes sociais então por favor vamos começar pelo podcast o que é um sarau livre né que é um sarau que você mantém nas redes sociais o que é um podcast como é isso de produzir material né produzir cultura por aí diga para nós certo na realidade o sarau livre é um evento presencial né que ocorre desde 2014 e o objetivo principal é o microfone aberto para que todos possam expor a sua sua manifestação cultural poesia música artes visuais esquetes teatrais enfim e com a questão da pandemia a gente teve que adaptar for um novo formato para que pudesse continuar esse trabalho né primeiro fiz duas edições do sarau no Instagram e no Facebook foi bacana foi bem legal assim só que eu percebi a o potencial da questão da poesia como um produto para a pessoa também ouvir assim momentos que ela está fazendo uma outra coisa que é ficar ouvindo escutando a poesia música enfim assuntos relacionados a isso né então eu formatei o podcast em cima desse conteúdo né o podcast não era mais um programa um programete que poderia veicular no rádio mas se veicular na internet então com isso a gente com isso eu criei o podcast do sarau livre que apresenta dicas como a pandemia enfim nos colocou nessa situação muitas manifestações via as redes sociais em youtube muitos saraus muitas atividades começaram a pipocar né então o podcast ele dá essas dicas para quem quer conhecer né e também tem a parte aberta para o pessoal declamar suas poesias tem música tem o microfone aberto e assim a gente vai levando a gente fez a primeira temporada agora no ano passado e vai iniciar a segunda temporada em maio no final da segunda quinzena de maio mas quem quiser no meu canal do youtube do da fortuna já tem a primeira temporada lá eu fiquei super honrada eu ouvi a falar mas eu nunca participei né aí você vira pra mim e fala assim Mara por favor fala uma poesia pra nós né no podcast eu falei gente eu me senti muito legal porque a voz da gente né não é imagem eu acho bacana isso também trabalhar a voz né a sua voz tá por aí falando coisas né poesia música para as pessoas e outros assuntos também Duda agora diga pra nós o seu trabalho musical é bem bacana eu e eu deu uma investigadinha na sua vida e descobri que você aprendeu a tocar violão aos 13 anos e você compõe toca violão canta e e é poeta que também depois eu vou falar disso também diz pra mim diz pra nós é qual dessas atividades você mais gosta de fazer o quanto a música porque eu já vi você dizendo uma coisa linda que você é amante da palavra e você gosta da da sonoridade das palavras eu acho isso então eu acho muita poesia e música juntos né eu acho que são atividades que se complementam né eu não tenho eu não tenho uma formação nada formal assim né tudo autodidata tanto em poesia como música como fazer agitação cultural tenho a sorte de ter amigas e amigos que também tem essa pretensão esse sonho de trabalhar com uma cultura E aí E aí E aí E aí